A bandeira brasileira está onde todos estão. Ela nos acompanha em vários momentos das nossas vidas. Na escola, nós nos conhecemos, fazemos amizade, hasteamos, cantamos e pintamos em sua homenagem. Na universidade está em todo evento, sempre ocupa lugar de destaque. Os atletas também honram a nossa bandeira. Ganhando ou perdendo, ela é o ombro amigo, que segura a emoção e as lágrimas. Quando é dia de jogo do Brasil, então, todo mundo lembra de pegar a sua bandeira. Ela vira roupa, chapéu, bandana, vira um bandeirão que cobre toda a torcida. Nos momentos alegres, a bandeira brasileira é sempre a nossa parceira. Nos tristes, abraça quem já se foi, consagra os ídolos do nosso país. A bandeira traduz o sentimento de cidadania. Nas ruas, nos movimentos sociais, na luta política, ela mostra que somos brasileiros, que pertencemos a esse país e que dele queremos o bem. Na escola, aprendemos a admirá-la. Quando jovens, lutamos para defendê-la. Quando adultos, trabalhamos para respeitá-la. E ela fica lá, na Praça dos Três Poderes, flanando e abençoando o Brasil. 19 de novembro, dia da bandeira. Uma homenagem do Ministério da Educação à nossa bandeira, ao nosso Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho